Pessoal, no vídeo de hoje eu quero dar continuidade a uma reflexão que a gente começou no vídeo passado, que tinha como tema o valor de nossas conquistas e a relação da dificuldade, do sofrimento, no maior ou menor valor de cada uma delas. Geralmente a gente é ensinado a entender que para uma conquista ter valor, a gente tem que sofrer. O tema do vídeo de hoje tem relação com conquistas, com o sucesso, porque muitas vezes a gente é ensinado que basta se esforçar que em algum momento a gente vai conquistar o que a gente quer. É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Vamos refletir juntos? Então, vamos direto ao ponto. O esforço não garante o sucesso. O esforço é um elemento de um processo que te faz chegar a conquistar algo, mas nós não podemos resumir como uma equação que, com esforço, nós vamos alcançar tudo aquilo que a gente quer. Não. Com esforço também podemos alcançar tudo o que nós queremos. Dentro dessa perspectiva de buscar algo que nós queremos, seja em qualquer dimensão de nossas vidas, existem distintos fatores. Existem alguns fatores que dependem de nós e outros fatores que não dependem. Os que não dependem diretamente de nós podem ser considerados, por exemplo, o talento, ou que outras pessoas vão topar em te ajudar, ou seja, que vão comprar a briga, por assim dizer, e te ajudar a conquistar aquilo que você quer. Esses fatores externos não dependem de suas escolhas. Por outro lado, existem sim fatores que vão colaborar para que você alcance o sucesso. O esforço é uma parte desse processo. Mas somado ao esforço, vem uma dimensão muito importante, uma ferramenta muito importante, que é tomar decisões de uma maneira bem acertada. Ou seja, deliberar bem antes de escolher o seu caminho. Pensar bem. Ou seja, no fim do dia é não ser precipitado em suas decisões. Mas tudo bem, Kenio, então quer dizer que eu posso conquistar o sucesso me esforçando um pouco? Sim. E é nisso que eu quero focar essa reflexão. Nós podemos conquistar mais coisas nos esforçando menos. E como a gente pode alcançar isso? Para entender, é fácil. Talvez colocar em prática é o grande desafio desse processo. Até porque, se fosse fácil, todo mundo ia conseguir. É algo que depende, em grande maioria, de nós. A chave do processo é como você otimiza o seu esforço, e não o quanto você se esforça. Você pode se explodir de tanto esforço, lutando para alcançar um objetivo específico. Se esse esforço não estiver bem calibrado, você vai passar a vida se esforçando e não vai alcançar. Se for com relação aos estudos, você vai passar a vida toda estudando para um concurso, e você nunca vai ser aprovado. Porque você está pensando que só vai bastar com o esforço. Vou estudar 20 horas por dia, dormir 4 horas por dia durante 2 anos, e a certeza eu passar no concurso. Vai esperando. Eu vou me esforçar muito, muito para ganhar dinheiro, eu vou trabalhar muito, eu vou para a rua para vender todos os meus produtos, e com muito esforço, se eu chegar lá no centro da cidade, 5 horas da manhã, e ficar até 10 da noite, eu vou vender bastante. Não vai. Então, o que é que eu posso fazer? Bem, com relação a otimizar o esforço, que é o que vai te fazer se esforçar menos, ou seja, fazer valer cada gotinha de suor que você vai derramar, depende de alguns fatores. E eu vou listar aqui alguns para você e explicar de maneira breve. Primeiro, você precisa se conhecer muito bem. Isso é um processo que não se dá do dia para a noite. Logo, de se conhecer um pouco melhor, você tem que saber exatamente o que você quer. De nada vale você se esforçar manhã, tarde e noite, se você não sabe qual é o seu foco, qual é o seu objetivo. E isso está diretamente relacionado com esse processo de autoconhecimento. Também, você tem que começar a tomar decisões em prol do seu propósito ou dos seus propósitos. Primeiro passo, autoconhecimento, me conhecer melhor. Logo, saber exatamente o que eu quero. Depois, tomar decisões para lutar por esses objetivos que você estipulou para a sua vida. Logo, da tomada de decisões em prol desses propósitos ou desse propósito, você tem que se apegar a eles. E isso vai te ajudar a te manter focado, a te manter positivo, a ter como um farol nesse seu processo paulatino em busca desse seu objetivo. E por fim, você precisa se organizar muito bem. E olha, esse organizar-se muito bem está relacionado com cuidar do seu corpo e cuidar da sua mente. administrar muito bem o seu descanso, administrar o tempo em que você vai dedicar-se a esse projeto. Não vai servir de nada você estudar 20 horas por dia sem qualidade. Não vai servir de nada você mergulhar num projeto e você não estar bem emocionalmente. Por essa importância também de se conhecer melhor. E por fim, o que dá o tempero de todo esse processo é tenha flexibilidade. E o que é isso? Seja flexível na busca do seu objetivo. E o que quer dizer com isso, resuma por favor, você tem que ser humilde o suficiente para tentar identificar o que é que não está dando certo nesse seu processo de busca pelo seu sucesso, nesse caso, ou seja, para alcançar esse seu objetivo. Se você está estudando para uma prova de um concurso, e você tentou o mesmo método, um, dois, três, quatro, cinco anos, por que não tentar olhar o processo de fora, tentar identificar o que é que está dando errado, e experimentar outras possibilidades, outras metodologias? A mesma coisa se você tem um comércio. Se você está tentando vender de um jeito e não está dando certo, procure outras alternativas, procure outras plataformas. Eu não sou especialista na área, mas o que eu estou querendo te dizer é que buscar uma flexibilidade no processo vai te ajudar muito mais do que se lançar a um esforço totalmente irresponsável. Caiu. Caiu a minha folha das minhas notinhas aqui. Às vezes eu faço roteiro, tá? Você se esforçar sem ter uma organização vai ser perda de tempo. Você vai somente se enganar. E por que, Kenio, muitas vezes a gente compra essa ideia e a gente acredita mesmo? A gente leva como uma verdade para a vida desde pequeno. Sabe por quê? Porque quando a gente se esforça, isso gera um sentimento de compensação, isso gera aquele sentimento de satisfação, de que, eita, eu me esforcei o dia todinho, não estou me sentindo vagabundo. Mas, será que foi um esforço de qualidade? E é por isso que eu te convido a refletir sobre todas essas dimensões. Vamos tratar de ocupar esse esforço, já que a gente valoriza tanto socialmente o esforço na busca do sucesso, vamos valorizá-lo tratando de potencializar esse esforço, diminuindo o tempo e aumentando a qualidade, otimizando esse esforço com autoconhecimento, buscando o propósito, tomando decisões acertadas, bem deliberadas, mantendo o foco no processo e se organizando bem com flexibilidade quando as coisas não saírem da maneira que você esperava? Isso é bem melhor do que você comprar essa ideia errônea de que o esforço algum dia vai te levar para um sucesso. Só o esforço não. Você está sendo enganado. Eu espero que esse véu um dia caia. Se você gostou desse material, deixe o seu like. Se não gostou, humildemente eu te peço, por favor, deixe o seu comentário com sua perspectiva. Eu também quero aprender com você. Nos vemos numa próxima oportunidade. Que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho